Nunca encontrei um casal do de milhão, igual esses dois. Saímos de São Carlos e fomos a caminho de Mira Estrela, uma pequena cidade localizada no noroeste paulista, às margens do Rio Grande, com menos de 3 mil habitantes. Paramos aqui na beira da estrada, começou a fazer um barulhinho na roda. A gente não sabe o que é, mas aqui está bem de caída, não dá para parar. Eu tenho certeza que é o freio lá que eu falei. A lona, né? É um barulhinho chato, eu vou parar em algum lugar que dá para levantar. Porque aqui não dá para não. Vamos tocar um pouquinho para frente, devagarzinho pelo acostamento, com o pisca ligado. Eu passei o caminhão ali e aí começou o cic, cic, cic. Aí eu vou parar, mas não é nada grave, não travou nada. Parece que parou o barulho, apagou a luzinha ali do painel. É, porque você deu a luz do freio e do painel ali. Então provavelmente soltou de novo a lona do freio e aí o pedaço fica lá dentro, rolando e fazendo anarquia lá. E eu senti que o freio de mão parou de funcionar, então é bem provável que seja isso. Aproveita que parou o barulho, vamos tocar até no posto. Está bem, né? Pertinho o posto, com sorte. É, eu falei 4 quilômetros, mas não, era 2.7. É, agora parou o cantinho ali, até passou. Parou ali no cantinho, sem atrapalhar ninguém. Deixa eu tirar o cantinho lá, vamos lá. Paramos aqui no posto já. O Leandro já foi aí fazer uma chupeta para o carro do rapaz ali. Ele falou uma coisa ali, é verdade, o cara que falou que eu podia parar aqui. Pode ser o cabo que alimentou e soltou, né? Pode ser, mas ele não ia fazer esse barulho. Então, quando o cabo estoura, pode ser que ela dá uma... Não, não sei não. Foi estranho o barulho, eu sei lá, vamos ver, vamos abrir para ver. Eis o problema. Devia ter soltado antes mesmo, ó, para você ver. Ah, mas agora ferrou. Só tem um pedaço de lona lá. Vou ter que pôr um pedaço só. Eita, que xiga. Mas essa daqui soltou? Está soltando. Bem que a Amanda falou assim, vamos desmontar antes, senão vai quebrar a outra. Quebrou o meu. É, porque daí ela começa a andar, a vir aqui para cima e começa a forçar de cima a outra, né? Aí já era. Vamos tentar aproveitar, não vai dar. Vamos ver, vamos ver, quem sabe, dá para pelo menos... Porque a gente vai ter que ir até algum lugar, porque a gente está no meio da estrada, né? Não tem... Eu estou achando que está fazendo a lona estragar isso aqui, ó. Por quê? Está arranhada aqui, ó. Bem de arranhada, será? Ah, eu não sei não, mas eu só sei que está... Soltou quantas vezes, umas duas, três vezes já? Duas vezes isso aqui já. Duas vezes, soltou já, não. Está errado, né? O que é? Toda vez que mexe no carro... Eita, o que você plantou? Deixa eu ver. Ah, é... Um pedaço de rebite que... Toda vez. Não tem uma vez. Mecânico, Lelê. Já limpou, já tirou, né? Ai, cram. Tirei, tirei a cola que eu tinha colocado outra vez. Eu não sei, igual eu falei, eu estou achando que é por causa da campanha aqui, ó. Que está desgastada. Então, eu liguei lá na loja e o rapaz falou que tinha dois modelos, né, de lona. Uma que era para a campanha que já está mais desgastada, e a outra para a campanha nova. Aí, ele falou que a única coisa diferente é a grossura da lona. Aí eu pedi, nós pedimos a de... Para a campanha desgastada, né? Vamos ver. Eu estava com dor no barrigo, passou até a minha dor no barrigo. A sorte que eu faço... Mudou o horário de destino dele. A sorte que eu faço, eles estão lascados. Imagina onde eu arrumar o mecânico desse aqui para mim. Nossa senhora, agora eu não ia achar. O rapaz falou que você vai poder entregar depois da uma hora. E agora é dez para meio-dia. Mas tá bom, nós almoçamos. Tranquilo, estamos aqui em casa, né? Estamos aqui em casa, não tem problema. Minerando o mundo. Sempre inovando para melhor nos atendendo com ferramentas específicas para o profissional. Eu estou limpando aqui porque uma vez eu fui no mecânico lá no João Lino, lá em Seabra. Eu falei para mim assim, limpa a peça tudo primeiro. Para depois se mexer. Ele fez bonitinho, né? Ele passou a gasolina. Tem vez que dá para limpar. Tem vez que não dá. Aqui, ó. Estou com uma escovinha aqui e estou lixando. Está lixando aquela parafusadeira. Mas deixando bonitinho aqui para não ficar ruim para mexer, né? Enquanto o Lelê vai arrumando ali, preparando tudo, eu vou fazer uma almoção para nós. E tem um rapaz que está fazendo a guarda dos caminhos. Aqui, ó, no posto. Aí ele estava trocando umas ideias. Aí ele já veio deixar aqui, ó. Falou assim, ah, estou com um pedaço de queijo da canasta, o rapaz está se vendendo. Goiá, bata, cascão aí. Depois do almoço, vocês comem de sofrimento. Aí, ó, está vendo, gente? Olha que a vida de viajar é assim. É só fazer amizade com todo mundo. Todo mundo disposto a ajudar. E é isso aí. Chegou a nossa peça. O Lelê está pagando ali. Olha, gente. Agora, vocês descem o dedo no like aí. Manda, compartilha esse vídeo com os amigos. Porque nós temos que pagar essa peça aqui, ó. Mandou no cartão, ó. Que vai para o mês que vem. Mês que vem nós senta e chora, né? Mês que vem nós resolvemos. Como é que nós vamos pagar? Hoje, agora o Lelê vai terminar ali e arrumar. Estou terminando o almoçinho aqui. Fez o feijãozinho. Uma costelinha boa. Arrozinho terminando. E vamos almoçar. E tocar a viagem com a graça de Deus. Bora! Aí, ó. Zé Roberto, Luciano, aqui. O Luciano está aqui do posto para a gente. A gente deu a mão. Ele que deu a goiabada para nós. Ele fez uma transmissão de energia para mim no carro que a bateria tinha pipado. É. Um ajuda o outro. É. O Zé Roberto trouxe as lolas para nós. É da auto peça aqui. Todo mundo junto aqui. O povo falando se vocês são loucos. O Zé Roberto trabalha na auto peça e veio trazer para a gente a peça. Como é que foi a auto peça, né, Roberto? René auto peça. René auto peça aqui em Rio Preto. Agradecer aos amigos que ajudam a gente a viajar. É, com certeza. Bom demais. A gente está na beira da pista. A empresa já ligou. Eles mandaram trazer na hora para a gente. Foi bem rápido, né? Foi super rápido. Bem antes ainda. Pode falar onde vocês estão? Pode. Na cidade de Cedral. Cedral, né? Quase chegando em Rio Preto, né? Cidade de São Paulo. Foi muito bom. Eles falaram que você depois deu uma hora. Foi bem antes, né? Foi, foi. Voltou mais cedo ao almoço. Zé Roberto, voltou mais cedo ao almoço. Obrigadão, viu, gente? Valeu. Montada. Agora é isso. Bonitona. Agora, colocar aquele negocinho ali, o Leandro, toda vez faz força, faz força. Quando vê o negócio entra que nem um não sei o que, né, ele entra sem fazer força. Não dá para entender. Eu preciso arrumar o... Eu coloquei o pneu lá, sempre com segurança, né, gente? O pneu lá, ó. É, o pneu está ali, ó. E caiu... Mas eu preciso arrumar o cabalete. Comprar um, encarregar. É pesado, tudo, mas precisa ter um. O Luciano puxou até a cadeirinha já. Tem um apoio moral aqui, pô. É ou não é? É, o Luciano já deu umas marteladas ali pra você. Ah, eu dei dar umas incitadas na faixa. É, isso aí, é. É, é. E ninguém ficou por perto do trabalho também. O rapaz chegou ali, viu? Eu com o Luciano macetando a coisa do carro, assim. Enquanto vocês dois ficam macetando aí, ela fica só olhando sentada aí, né, Amanda? Falando da Amanda. Quem faz os contatos da peça? É, aí eu falei pra ele. É tudo Amanda. A Amanda sabe fazer mesmo o que eu sei fazer. Ela só não põe a mão na massa, mas ela sabe da onde que comprou, da onde que veio. Ela sabe o que tem que instalar. Valor. É, valor. Ela briga no preço, briga na parcelar. É. Não, briga em tudo. Você viu, você escutou, né? E tá certinho, velho. Luciano é testemunha aqui, ó. Tá aqui, tô de prova, de prova. É de prova, não tá, Luciano? Eu pensei, Amanda, que lado que põe? Na parte de cima ou na parte de baixo? Aí a Amanda já pesquisou, já pensou assim, na parte de baixo. Não, mas olha aqui, na hora que ela perguntou, ela já tinha até pesquisado. Ela só falou na parte de baixo. Vê o vídeo aqui. É, é, velho. Ai, gente, tem que correr, dar uns correm, né? O Leandro fica ali fazendo os serviços dele e eu vou fazer o meu. Olha, você instala aí certinho pra almoçar encardido. Já tá com a cara toda suja de novo. Ai, as pinças ali tá dando um baile, Leandro. É muito forte a, como fala, a mola, né? Tá dando um baile, Leandro. Ela dá um... Ela dá forte. É, cuidado onde tá, mano. Não, a gente vai conseguir, calma aí. Olha, foi certinho. Entendeu? Aê! A união faz a força, pô. Depois de montar a rodona lá... Fiquei susto. Tá que tá batendo o braço, então tomou banhinho, gente. Nossa, tô com fome, queria ficar ali, não tava a unha, é suja mesmo. É, o braço também, não tomou banho muito bem tomado, não. Aqui, ó, na perda do pulso. Tô terminando de almoçar, pra nós seguir. Gente, ó, o Luciano deu uma mão pra nós aqui. Valeu, viu? Deu pela de queijo. Pensa no casal top. Nunca encontrei um casal de milhão. Igual esses dois. Foi show do milhão. Deu uma mão pra nós. Obrigadão, viu, Luciano? Deus abençoe. Deu queijo pra nós, gente. É coisa que nós mais gostos, cara. Queijo pra mineiro, viu? Eu dei metade, eles não quis levar. Aí se pode. Pegou só um pedaço e dei metade da marmelada cascão. É que ele não sabe que pode oferecer queijo pra mineiro, né, não é, Luciano? Lembra, você não oferece queijo pra mineiro, que você vai ficar sem. É mentira, é mito isso aí. Bom, Nelson, até mais. Obrigadão. Bora, Midu! Pelo amor de Deus, meu pai, enrola demais, gente. Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aí hoje em Mira Estrela. Nós viemos visitar uns amigos, nossa Tati e o Maurício, da Expedição. Eles são de Fernandópolis, mas a gente tá aqui num rancho deles, que eles têm aqui em Mira Estrela. Ai, que susto, Midu. Que susto. O Midu entrou no carro. Ai, que susto, rapaz. Você me mata desse jeito, meu Jesus. Mas olha essa vista. Olha que gostoso. Eles têm um rancho na beira do rio. O rio grande. É o rio da divisa pro lado de lá. É Minas Gerais, minha gente. Nós vamos mostrar tudo aqui pra vocês. Bora com nós. Aí, ó, os meninos. Os homens todos de boa aqui, ó. Só curtindo. De frente aqui pro rio. Pro mar. De frente pro mar. Hoje não encheu, não. O amarelo hoje tá baixo. Gente, Maurício. A Tati. Eles tinham uma Kombi, né, Tati? Tinha uma Kombi que chamava Zumira. É. Kombi Zumira. E agora eles montaram essa van. Só que eles são um casal muito tecnológico, né, amor? Eles são de outro nível, né? Isso. Eles têm o quê? QI... A mais. A mais. A outra vez que a gente falou, a gente fala que os viajantes, né, eles são diferenciados, né? Eles são mais inteligentes de todo mundo. Porque ali é tudo diferente, gente. Tudo que vocês veem de motorhome por ali... As ideias deles é muito boa. Muito boa. Tinha um carro que é pequeno, ó. Vocês veem que não é aquela extra longa. E vocês vão ver. É loucura. Acaba com a moto ali. A Kombi já era muito legal. Todo mundo pegava ideia, né, Tati? Todo mundo pegava ideia. Mas vamos mostrar um pouquinho da van pra isso, ó. Como é que é, Maurício? Fala pra eles aí. O pessoal pergunta, né? Ah, vocês são engenheiros? Vocês são diferenciados? Tem um ditado que a criatividade sempre anda junto com a foto de dinheiro, né? É malto. Não tem dinheiro, a gente cria. É, aí o povo fala assim, tem que ter dinheiro pra fazer isso aí, né? É, tem que ter a força de vontade, né? Então vamos lá conhecer. Vai lá, Tati. Vamos lá mostrar pra nós. Logo aqui na entrada, a Tati tá contundida ali, ó. E ela fica lá, só não deixa que eu chuto. Aí aqui, depois a gente vai mostrar como é que é o banco deles da van. Forma outra, uma segunda cama que os pais da Tati viajam com eles, né? De vez em quando. Então, entrando aqui, ó, gente, que bonito. Já tem um armário, né? A van, o pessoal costuma já aproveitar esse espaço de armário. Tem a cozinha aqui com o fogãozinho deles de cooktop, né, Tati? Fogãozinho cooktop. Armário, daqui ficou com bastante espaço pra armário também, eu achei muito bacana. Aí aqui a cozinha, daqui é uma gaveta, né? Ah, é, a gaveta aqui, pra usar pra subir pra cama, né? E aqui ficou uma despensa grandona também. Muito grande, que dá lá pra trás, na garagem, né, da van. Eu achei muito grande, ó. Aqui também eu fico o gado, eles conseguem desligar o gado daqui de dentro. Achei sensacional. E aqui, essa parte aqui, ó, ela estende a parte da cozinha. Já fica uma bancada boa pra você usar. Aqui fica uma bancada boa, você coloca aqui o escorredor de prato, a gente tem um escorredor que coloca ali. Uhum, olha aí. Olha aí, que bacana. Falta as gavetas ali ainda, né? Uhum. A gente faz aqui as gavetas aqui, ó. As gavetas, falta fazer um armário ali debaixo da cama. Mas tá ótimo, assim. A cama fica bem grande, eles dormem assim, né? Hoje assim. Geralmente é o pessoal de Vân, eles... Ela ficou com 1,80, mas dá pra expandir pra cá também, ó. Uhum. Dá pra você colocar uma extensão pra ficar com uma cama de 2 metros. Mas não é necessário também, né? Não, ele prefere dormir assim, que ele consegue dormir com o pé meio pendurado, que ele gosta de dormir de bruxo. Uhum. Então ele gosta de deixar assim. Então ele não quis a extensão, que eu tinha feito até uma extensãozinha aqui. Uhum. Mas ele não preferiu... Achou que não tem necessidade também. Não tem necessidade, tá carregando mais uma peça, né? Uhum. E a geladeira gigante, geladeira de casa normal. O micro-ondas. O banheiro deles eu achei que ficou gigante. Olha isso, que chuveiro bacana. E aí aqui o exaustor, né? A luz, ó. E o exaustor. Aham. E aí aqui tem a pia. Olha isso. Vê se tem base. A piazinha. E o melhor, que eu falei... Ó, o porta-pote fica dentro. Eles falaram que não molha o porta-pote. Eles tomam banho do lado de cá e não molha. Tem um nichozinho aqui. A porta deles é a porta de correr, né? Sanfonado, normal. Só que eles colocaram num trilhozinho. Olha aí que joia. E o mais legal aqui desse banheiro, que eu achei incrível, é que eu não preciso trazer roupa pro banheiro, gente. Ela abre ali e pega os trem lá. Olha aqui. A gente colocou esse suportinho giratório, ó. Que a gente coloca todas as coisinhas aqui. Perfume. Aham. Aí eu fiquei escova de dente aqui em cima, pasta. Gente, eu achei sensacional essa parte aqui do banheiro. Aí aqui também é legal isso aqui, ó. Olha aí, ó. O papel higiênico metido. Ele tem a casinha dele próprio pra ele. Metidinho. Metido. E aqui essa caminha que eles colaram o sistema aqui, né, Tati? Foi. Do banco giratório. E ainda que vira uma cama. E vira a cama. Isso, a Tati vai mostrar aqui como é que faz a desmontagem. Vai lá. Vai ser o Maurício. É, vai ser o Maurício. Essa parte é o Maurício, né, Maurício? É. Vai desmontar aqui. A gente escuta só estralando as costelas. Tchá! 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 Muito prático esse banco dele. Agora só tem que tirar as travas lá e ele vira, salvo. E ele vira. Tchá! Tem uma trava aqui. Se for só viajar... Só puxar pra trás. Entra pra trás e pôr as travas lá de novo. Certo. Que ele fica certinho aqui, não? Ahn. Aí ele já está sofá pra lá. Certo. Vai virar a sala e você... Ah! Você enrola aí. Aí você vai empurrar pra lá e empurrar pra cá, né, que você falou? Geralmente você monta de popar de fora, né? É, eu tô aqui no lugar que ele fica, no caso, né? Tô dando trabalho. Deixa ele suar, que eu tô tomando cerveja mesmo. Olha aí, gente. Virou a sala e tá top demais. Bom, gente, muito bacana. Vocês estão de parabéns. Se quiser levantar, esse aqui não fez ele girar, né? Por causa do freio de mão. Por causa do freio de mão, que a gente já mudou ele. Aí a gente põe esses, que são os complementos aqui. Ah, é, porque aqui, gente, carrega quatro pessoas. Então, olha aí, ó, tem o cinto de segurança ali. Tem o cinto de segurança, que a pessoa passa o cinto de segurança. E fica, ó, gente, show de bola. As caixas da bateria, né? Ah, é, aqui embaixo, né? As caixas. Já tava acabando o vídeo, sem falar da bateria. O sistema elétrico dele é desses inovadores. O Leandro falou, não, eu tenho que ir lá ver essas baterias do Maurício aqui. É a bateria de lítio? É. Qual que é a... Quantos amperes? É um pack de 280 amperes. Ela equivale a 3 de 240 de chumbo ácido. Daquelas estacionárias. Até um pouco a mais. Meu Deus. E o peso disso? 25 quilos. Gente, 25 quilos esse banco de bateria. E esse tamanho, meu palmo tem 22 centímetros. Aham. E a sua geladeira é 12 volts ou 12 volts? 240 litros. Não, e vocês consomem energia aqui pra... E aqui ainda não está terminando ainda, né? Ai, que joia. Eu nem percebi que tinha o negócio ali. E aqui ainda tem o espaço que a gente vai pôr ainda o inversor, né? A gente não pôr o inversor. Que joia. E a placa, e essa placa, a gente tem duas... Placa não, é? Bateria? A gente tem duas de 220. Isso. Dá 60 quilos cada uma. Então é 120 quilos só de bateria que a gente carrega. E a deles aqui, 25 quilos, dá uma capacidade muito maior. Maior e um pouco ainda que 3 de 240. Meu Deus. É bateria pra dar e vender. Nós falamos aí. E isso é uma coisa nova, né? Que tá vindo agora. Então as pessoas têm um pouco de receio, não sabem como é que mexe e tudo mais. Mas o Maurício e a Tati, essa aqui é a dona da pesquisa. É tudo monitorado via Bluetooth, né? Olha isso. É tecnologia demais. Aí ele mostra a tensão que tá a bateria, quanto tá consumindo. Quanto tá consumindo. Que letra lá? Que crônio. Quanto tá consumindo. A capacidade de... É que ela já tá ligada já há uns 3 meses já, né? Pra mais. Desde quando ligou, vocês já estão deixando ali. Ela tá com 7 ciclos só. Meu Deus. Ah, parece até o ciclo. Gente, olha a vida. A quantidade de ciclo. E ela é pra 10 mil ciclos. Tem ciclo. Tem ciclo essa bateria ainda. Ela tem ciclo. Gente, bacana demais. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada de abrir a porta da casa de vocês. É um prazer recebê-la de vocês aqui. Ah, obrigada. A gente volta mais vezes. Vocês e agora tem vocês. Ah, obrigada, gente. Obrigada. A gente que... A gente que admira, gente. Porque eles são os Maguire. Hoje vocês falam que o Leandro Maguire, que eu... Junto com o Rambo. Mas você não conhece esses dois, gente. Tem que conhecer o Rambo. Não. Tem que conhecer o Rambo pra pegar, aprender um pouco. Não. Vocês tinham que conhecer a combinha deles. Tinha... Tiller. Tiller. Trocador de calor pra tomar banho quente. Eles iam viajar. Fazia viagem com a galera. Todo mundo tomava banho na Kombi deles. Era um chuveiro pra fora da Kombi. E só que... Era banho quente. Era banho quente. Esquentava com o motor do carro. Então, todo mundo tomava banho lá, né, amor? Olha o cara do Leandro. Olha o cara do Leandro. Ah, eu fico impressionado de ver, né? O Leandro, quando ele viu a combinha... A hora que eu vi essa bateria... A hora que eu vi aquela bateria ali, que é uma bateria que dá pra três... Eu falei assim, meu Deus do céu. Olha agora. Não, o Leandro, quando viu a Kombi, o Leandro já apaixonou no Maurício. Porque o Maurício, ele tem vários fãs. Tem várias pessoas que queriam casar com ele. E o Leandro, quando eu vi o Maurício, amor, ele falou... Nossa, esse cara... Esse galegão é o cara. Nós nos conhecemos lá em Socorro, né? Tem que falar nele que aqui é sucesso. Não, mas eles são bons de ideia mesmo. Aí, ó... Ele não terminou ainda, porque eles estão em construção ainda. Aqui vai ter uma cozinha externa. Aqui vai ter uma cuba, né? Uma pia. E a gente vai fazer um fogareiro pra fora. É, porque a japonesa, gente... Ela gosta de pescar, limpar peixe. Então ela tem que ter uma cozinha pra fora aqui pra fazer as tripulinhas dela. Carrega até uma moto lá atrás, se quiser. Carrega a moto também, se quiser. Quer carregar até uma moto. Tá bagunçado, né? Tá bagunçado. Olha aí, gente. Eu falo que a van é bom por causa disso. Você tem uma garagem gigante aqui atrás. É que nós não acabamos de organizar ainda, né? Tem até a bicicletinha aqui, daquela dobrável, né? É. Aí colocamos a mesa aqui, a vasqueira. Ah, muito bom. Cadeira vai aqui. Precisa acabar ainda. Não, nossa. Pelo amor. Ah, as varinhas de pesca. A Tati adora pescar. A outra não tá aqui, mas a outra fica aqui, ó. Ah, que jóia. E o armário? Olha o tamanho do armário, gente. E aí, aquela portinha lá, daquele... Ah, aqui. Aquele... Dentro da dispensa. Que a gente viu pro lado de dentro lá. Isso. Aquela portinha abre, você pode colocar um caiaque aí dentro. A nossa intenção é colocar a moto. Gente, olha o capricho deles. Eles formicaram até a parte externa aqui dos móveis. Nós, não. Jogamos o móvel lá pra aquela parte de dentro. Amém. Amém. Eles botaram a fórmica até lá no... Até lá na parte externa, né? Muito bom. Show de bola. Então, se vocês gostaram, ó. Vou deixar aqui embaixo o canal deles. Daqui no Instagram e no YouTube. Que eles mostram no YouTube lá. O pessoal quer saber muito daquele banco giratório também. Essas coisas da bateria. Vou deixar o canal deles aqui. Vocês entram lá, mandam mensagem. Fazem a viagem pelo Mineirano, amor. Vamos ficar felizes. E tiram as dúvidas com eles lá, gente. Porque eles são muito bons de ideia. Eles mostram tudo no Instagram e no YouTube. É o único do Brasil a cama, você falou? É o único do... É mesmo? É o único do Brasil. A van, a cama na frente? É exclusivo. Que gira. É exclusivo expedição. Obrigado, viu, por receber a gente aqui. Eu que agradeço. A gente agradece porque a gente conheceu eles faz um tempinho já. Mas a gente nunca teve a oportunidade de vir pra cá. E eu falei, não, vamos passar por lá. A gente vê eles, dá uma... Vê a van também. Porque pra nós é novidade, né? E dá um oi e tchau. Que agora no próximo encontro nosso vai ser internacional, gente. Vamos esperar o setor argentino, né? Você não pode perder o próximo vídeo que tem muita aventura em Mira Estrela. Mineirando o mundo no modo terra da gente. E vamos tentar voltar com dois vídeos na semana. Então bora? Mineirar o mundo! Que pescador, meu filho. Sou filho do rambo, meu filho. Sou profissional. Se eu não pegar na vara, eu desço lá e pergunto. Nossa, o senhor é vordo? Nossa, amor. Já fez o queixo engolir a vara? Não, tá? Tchau! tchau! Olha só.